E agora? O que é que a gente vai fazer com esse aí? Ronque, ronque, ronque. Vamos colocar ele no espeto, pra ele ver só o que é bom. Calma, Rabicó. Vamos agir como gente civilizada. Ah, dona Beto, mas que bom amarrar esse peste? Olha, Anastácia. Duas pitadas de carvão em pó e duas asas de barata, morcego seco. Hã? Boa, Anastácia. Se solta, não se venha. Quieto. Até que você se saiu bem estrupício e trouxe um bom presente. Alguém me deu uma cacentada na cabeça. Eu não quero saber. Ah, o que interessa é que agora nós temos um bom passatempo para amanhã. Eu não vejo hora de botar você no caldeirão, peixinha. Vamos cozinhar ele agora mesmo. Vamos colocar ele só. Quieto. Eu decido isso. Eu estou morta de cansaço. Vamos deixar esse moleque preso aqui a noite inteira. E amanhã... Estrupício, prenda esse moleque muito bem preso. E se ele escapar dessa vez, eu vou acabar com você, ouviu? Ai, por que isso tá bom? Deixa comigo. Ai, de mim ele não escapa. Eu tenho que achar meu irmão. Eu vou achar meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês fizeram com o meu pai? Calma, calma. Nós não fizemos nenhum mal a ele. Apenas impedimos que ele maltratasse o rapicó. Onde está o seu irmão, meu irmão? Meu irmão, eu procurei por ele a noite inteira, meu pai, mas... Aquele monstro levou o Bartolomeuzinho. Meu irmão, eu já vi isso na televisão. Palma, minha filha, calma, ele apenas desmaiou com o susto. Ah, meu São Jorge! O peste do pesadelo pegou o menino? E deve ter levado ele para a caverna da cuca. Ai, é tudo culpa minha. Desculpa, pai. Teu pai está bem, Gavita, fique tranquila. E o meu irmão, o que aquela bruxa vai fazer com ele? Ah, isso é... Não é bom você pensar. Eu tenho que achar o Bartolomeuzinho, antes que seja tarde demais. Eu vou com você, Gavita. Emília. Você? Você sabe como é que chega na caverna da bruxa? Eu tentei a noite inteira e não consegui. Claro que sim. Dona Berta, por favor, cuide do meu pai. Pode falar para você, Guela, que daqui a pouco eu trago o Bandeirolinha para casa. Tchau, tchau. Por favor, tia Berta. Dona Berta, por favor, cuide do meu pai. Amor, meu filho, olha. Olha só, meu filho. Toma um pouco. Fique calmo, o Bartolomeu. Fique calmo, por favor. A Gavita foi buscar o Bartolomeuzinho. Buscar. É. Buscar. Então é... Então é verdade. Eu não estou sonhando, não. Aquela bruxa pegou o meu filho. É, ele está lá. Está lá na caverna da boca. A essa altura, pois, já deve estar dentro do caldeirão. Ah, eu tenho que... Calma, meu... Tenha calma. Ai, meu Deus. Tenha calma, Dom Bartolomeu. O senhor está fraco. Não, meu irmão. Ai, a Emília foi junto com a Gavita. Emília? Ela mesma. É. Aquela lá, ela é bedela para nada. Ele é fogo. Se o seu filho ainda não conhece o cozinheiro lá, se o cozinheiro não cozinhou, dá um jeitinho de trazer ele de volta. Anastácia! Olha, o que a Anastácia quis dizer é que a Emília vai trazer o Bartolomeuzinho de volta são e salvo. Por que você está fazendo isso, Emília? Isso o quê? Me ajudando, ajudando meu pai, depois de tudo que ele aprontou com vocês, né? E você acha que eu vou deixar a Cuca com meu bandeiro a linha? Ah, não. Deixa comigo, Gavita. Gavita. Pensando bem, pode me chamar do que quiser, tá? Não adianta falar nada mesmo. Vamos. Eu vou atrás do meu filho. Eu não acho uma boa ideia. Olha aí, o senhor não está em condições. Deixa ele ir, Dona B. Deixa, chega lá, a Cuca pega ele, eu quero só ver. Anastácia, por favor. Eu não vou deixar meu filho nas mãos daquela bruxa. Nem a minha filha sozinha. Dom Bartolomeu, eu sei que o senhor ama demais os seus filhos. Ah, eles são a minha preciosidade. Meu maior tesouro. Pra mim, o senhor só queria saber do ouro. É por causa do ouro que está acontecendo tudo isso. Mas... Astácia, não piore as coisas, por favor. Deixa a escrava falar. Deixa eu... Não, 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 não. Ela tem razão. A culpa é minha. Ah, se o senhor não tivesse feito aquela maldade com o pobre Rabicó, seus filhos não teriam ido embora. Ah, a senhora tem razão. Está vendo só, seu rastaguera? O senhor fez tanta ruidade com os outros, que agora está ali, pagando castigo. É por aqui. Vamos pegar a filha. Puxa, você conhece bem essa mata, hein, boneca? Parece até um mateiro. O que é mateiro? São os homens que conhecem bem os caminhos das matas. Servem de guia. O Tucuna era nosso mateiro. Pois agora sou eu. Vamos logo. Você quer achar o bandeirolinho? Não quer. Vamos. Tô na sua, hein, boneca? Tucuna, deixa vocês no sítio de segurança. Mas Tucuna não fica lá com a gente. Ai, ai, ai. Ô, vida. Tá com preço por quê, hein, Tucuna? A gente também não vai tirar ninguém da porca, hein? Amião, será que Tucuna gosta de moça branca? Sei lá eu. Pergunte pra ele. Tucuna, você tá gostando da gavita, é? Foi ela que perguntou. Piracema... Piracema só acha estranho. Tucuna é índio como Piracema. Tucuna é índio como Piracema. E metade branco como gavita. É, minha filha. A mãe do Tucuna é índia. E o pai é branco. Ele é mestiço, caboclo. Mistura de branco e índio. Isso é muito comum aqui no Brasil. Eu até tenho uma prima. Fecha bico. É porra ali. Que bom! O pedrinho e o narizinho não estão mais presos. Ah, então esse é o tal sítio. Que lugar adorável. Muito prazer. Eu sou Damien, chefe de cozinha do senhor Dom Bartolomeu Bueno. Aliás, a tia Anastasia me falou muito de vocês, hein? Deixe-me adivinhar. Você deve ser o pedrinho e você a narizinho. Ah, eu adoro as receitas de Anastasia. Fecha bico do caminhão. E gavita, onde está? Ela foi procurar o Bartolomeuzinho com a Emília. Como assim? Ah, não. Não vai me dizer que aquele moleque fugiu daqui também. Ah, ele é terrível, hein? Estão vendo que não sou só eu que deixo esse moleque segurado. Eles estavam na mata. Aí o pesadelo pegou o Bartolomeuzinho. Ele deve estar com a cuca. E gavita foi sozinha? Não, ela foi com a Emília. E com o Bartolomeu? Está lá dentro com a vovó. Não vai me dizer que aquele moleque fugiu daqui. Nós estamos no caminho errado. Não é. Nós estamos certos. Certíssimos. Acho que nós estamos no caminho errado. Não é. Nós estamos certos. Certíssimos. Mas eu não estou entendendo. Da primeira vez que você nos levou na caverna da cuca, o caminho era outro. É porque daquela vez a caverna estava em outro lugar. Ha, ha, ha. E como isso é possível? Ué, a cuca é uma bruxa. Ela sempre dá um jeito de esconder a caverna mudando o caminho. E como é que você sempre consegue chegar lá? Porque eu sempre descobri. Como? Descobri. Será que é por isso que ontem à noite eu não consegui chegar na caverna da cuca? Foi por isso mesmo. Nós agora vamos. Antes que o Bandeirão ia vir jantar de uma bruxa. Tia Anastácia. Que maravilha de comida, hein? Que aroma. Olha, essa fumaça está tão cheirosa que a gente não precisa comer nada, hein? Sim. Ah, não aqui, Anastácia. Não vá dizer que está brava comigo por causa de uma bobagem daquela, hein? Ah, é? Bobagem? Quer dizer que é bobagem. Você me deixa presa numa gaiola feita o bicho. Eu só estava obedecendo a ordens de Dom Bartolomeu. Você sabe como ele é bravo, não sabe? Bem, sim, sei. Então, eu não tenho nada contra você, hein? Muito pelo contrário. Você é uma criatura maravilhosa, prendada, de ótimo coração, hein? Ah, Anastácia. Se tem uma coisa que eu conheço bem, são as pessoas, sabe? Tem aquele negócio. A nível de ser humano, cada um é cada um. E assim como são as pessoas, são as criaturas. Inclusive, as criaturas, sendo pessoas como só. Pelo amor de Deus, cala a boca. Come um pouco e feche o bico, não é meu? Meu, fantíssimo. Que coisa nunca vindo. Olha só. Até pra esse bandido ela dá comida. E pra mim, nadinha, nadinha. E cada vez que eu tento pegar alguma coisa, é só vassourada. Só vassourada. Eu não vou ficar aqui esperando sem fazer nada. Eu vou atrás do meu filho. Tô com a busca do seu filho, Dom Bartolomeu. Você... A bico.